O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, organizado regional de governador Valadares, com apoio da Polícia Militar, conseguiu localizar e prender um ex-policial civil condenado na comarca de Jacinto, há mais de 18 anos de reclusão pelo crime de homicídio. Ele estava foragido da justiça e foi preso na cidade de Resplendor, a atuação do GAECO com o suporte das polícias aqui da nossa região.